Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nosso vídeo de hoje começa com a informação de que o ex-presidente Michel Temer, do MDB, foi vice-presidente de Dilma Rousseff, do PT, em duas oportunidades. Ele foi preso novamente, um mês e pouco, dois meses, de uma prisão para outra, pelo mesmo motivo, que é o escândalo de Angra 3. Um episódio que se arrasta há mais ou menos 20, 30 anos, quer dizer, é uma coisa que vem de antes ainda da sua participação nos governos do PT. Quer dizer, eu há muito tempo ouvia uma pessoa da minha cidade, da cidade de Alço, afirmar que os maus, eles se juntam. Quer dizer, o PT, o MDB, Dilma, Temer, Lula e os seus aliados do MDB nacional. Eles se juntaram, eles se encontraram para fazer essa situação que o Brasil está vivendo hoje. E não é à toa que Lula está preso, que Temer está preso. Quando eu disse, em determinado momento, logo depois que o Michel Temer assumiu a presidência da República, que ele tinha uma rejeição acima de 70%, ele estava apenas herdando essa rejeição, a continuidade da rejeição da Dilma Rousseff. Ou seja, eles eram como se fossem gatos siameses. Um era a continuação do outro, era uma junção dos atos políticos, das práticas administrativas. Eles o romperam, porque houve, claro, eu também já falei isso e repito agora, um golpe dentro do golpe. O golpe do Temer contra a Dilma, porque o poder corrompe. O Bia Couto, que é um escritor moçambicano, ele costuma, nos seus livros, dizer o seguinte, que se queres conhecer verdadeiramente a face de um ser humano, entregas a ele nem que seja uma pequena parcela de poder. E é o caso aí desse grande artista, Michel Temer. Foi preso novamente nesta quinta-feira, dia 9 de maio de 2019. Fora decretada na quarta-feira, dia 8, a sua prisão. Ele negociou com o Ministério Público Federal e com a Justiça Federal para se entregar às 17 horas. Seus advogados fizeram essa negociação. Passou um pouco do prazo, mas por volta de 18 horas ele estava lá. Eles queriam negociar e me parece que essa negociação persiste para que ele fique em São Paulo. Mas a decisão foi na Justiça Federal do Rio de Janeiro, porque é a extensão da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. O caso diz respeito àquele escândalo de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Imagine só um desvio de 1 bilhão e 800 milhões de reais na usina de Angra 3. É impressionante a sede desse pessoal. Eles não têm realmente absolutamente, absolutamente nenhum limite quando se trata de garfar o dinheiro da população. E o Temer era conhecido como o famoso vampirão, não é? Era o vampiro brasileiro. Mas nós temos aqui no Piauí também um vampirão. O nosso vampiro brasileiro aqui, o Bento Carneiro, aqui do Piauí. E muita gente torce para que esse vampirão brasileiro aqui do Piauí também cumpra a sua pena, pague pelos seus erros, pelos seus crimes administrativos, pela condução equivocada dos recursos do pobre povo piauiense. Altivo na honradez, na dignidade, mas infelizmente massacrado financeiramente por séculos de gestões errôneas e corruptas. Bom, o Moreira Franco ficou em liberdade, o famoso gato angorá, como era chamado pelo Leonel Brizola. No tocante ao estado do Piauí, nós temos inúmeros casos. Vem desde o começo dos anos 2000, 2003, de lá pra cá, muita corrupção. Se a gente for enumerar, a gente perderia tempo demais, não caberia nesse vídeo. Mas eu queria falar só rapidamente dos casos do ano passado pra cá. Nós tivemos cerca de 300 milhões de reais reunindo episódios como, por exemplo, a Operação Itaúna, a Operação Topic, o caso da Merida Escolar. Só aí já vão 300 milhões de reais. Tem mais 300 milhões do Finiza 1 e 300 milhões do Finiza 2. É 300 milhões de mais, não é? Aí nós já temos mais 600 milhões de reais. Mais 300 são 900 milhões de reais, senhoras e senhores, para o Piauí é muito dinheiro. E ainda tem algo em torno de 400 milhões que diz respeito aos recursos destinados à duplicação de rodovias federais e obras outras, como, por exemplo, o Rodonel. Porque o Rodonel foi concluído em outro momento. No primeiro momento, os recursos tiveram uma finalidade que ninguém sabe qual foi. Eu sei que o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado e o próprio Tribunal de Contas, os órgãos de fiscalização e controle, eles concordam em assimilar que o bem público importante é a obra realizada. Mas há um preceito, que já foi reconhecido pelo próprio Tribunal de Contas da União, que não se pode dar finalidade adversa a um recurso público quando ele tem finalidade específica. Chama-se desvio de finalidade. Então é preciso que se investigue e, em si, comprovando esse desvio de finalidade, se aplique a punição aos responsáveis. Inclusive há gestores da primeira administração do governo do PT no Estado do Piauí que tiveram os seus bens colocados em indisponibilidade por conta de gestão duvidosa na aplicação dos recursos destinados ao Porto de Luiz Corrêa. Por sinal, 21 milhões de reais simplesmente evaporaram dos 25 milhões que foram destinados a essa obra do Porto de Luiz Corrêa. Mas para combater a corrupção é preciso que as pessoas tenham atenção, não é? A leitura, ao conhecimento. Esse livro aqui, olha, O Médico da Humanidade e a Cura da Corrupção. É um livro muito interessante do professor Augusto Puri. Já que as pessoas estão falando tanto agora, não é? A partir desse pacote anticrime do Sérgio Moro, que tramita no Congresso Nacional, ele diz lá na última página, exatamente na última página da leitura, ele diz aqui, olha, Eu me escondo na luz das estrelas, nas camadas de rocha, nos textos dos livros, nos pensamentos inaudíveis, na voz humana. Líderes que não me conhecem estão condenados a perpetuar suas loucuras. Eu sou o médico da humanidade, eu sou a cura da corrupção. Eu sou a história e o conhecimento. Quer dizer, quem conhece a história dos líderes, dos homens, dos seus atos, realmente tem a condição, tem a capacidade de se curar desse grande mal que é a corrupção, sobretudo no serviço público. Gostaria que você deixasse aí o seu gostei, o seu like, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações, para receber vídeos de futuras publicações. Tudo bem? Grande abraço, muito obrigado. Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!